Música Está no ar mais um quadro na ponta do lápis e hoje nós vamos repercutir as seguidas quedas das bolsas de valores mundo afora influenciadas por causa do avanço do coronavírus. Aliás, eu aproveito para perguntar, você tem o costume de acompanhar as notícias das negociações do mercado financeiro ou acha que isso aí é coisa de rico? Eu falei com um economista e ele explicou como as oscilações da bolsa interferem diretamente no nosso dia a dia. Confere aí. Pois que a Organização Mundial da Saúde colocou como pandemia, que você tem epidemia ocorrendo ao mesmo tempo em todos os países, o pessoal dizem países, isso mexe logicamente com toda a estrutura econômica do mundo, que é bolsa de valores, o que é? Mercado de capitais. Quando você compra uma ação da empresa, seja uma ação AN, ordinária, nominativa, que dá direito a voto, seja uma PN, previdencial nominal, que não dá direito a voto, você está querendo lucros ou dividendos e você está comprando um pedacinho da empresa. Então, se a economia mundial ou de um país, em qualquer região, ela está crescendo, você tem perspectiva daquele investimento que você fez naquela ação e aquela empresa tem uma tendência de ter uma receita futura, então a economia começa a andar, consequente valoriza as ações e você vai ter lucro. Então, há um giro. Quando você tem um processo em que há uma reversão desse processo, ou seja, a economia está num processo de desaceleração, e o que se discute muito hoje é que se a economia mundial vai entrar em recessão ou vai ser apenas um processo de desaceleração, não dá para ainda saber, e isso faz com que a ação, que as empresas vão vender menos, porque tem menos demanda, né, por questão do coronavírus. Então, com isso, a economia entra no processo e o mercado de capitais vai oscilar muito, por isso que as ações, as bolsas, elas ficam nesse ioiô, nessa gangorra, né, e sobe um dia, cai muito, dependendo das notícias, né, e como que os países, né, vão conseguir suprir isso. Os Estados Unidos, por ter uma taxa de juros menor do que o próprio, né, crescimento da economia, ele tem como fazer um trabalho fiscal, ele pode atuar mais, a Alemanha também. O Brasil não tem esse espaço, porque os juros, apesar de serem baixos, crescem mais altos que o crescimento da economia. Então, alguns países, né, tem mais força para agir, outros tem menos. Mas, de uma maneira geral, hoje, com a questão da política monetária, as taxas de juros hoje, elas são bem menores em termos mundiais do que era em 2008, quando houve a crise do subprime. Então, os países, eles não têm, no âmbito da política monetária, ou seja, taxa de juros, para baixar muito a taxa de juros e fazer a economia girar. Você tem um dólar muito alto, né, no Brasil já chegou a 5 reais, né, e no mundo essa oscilação é muito grande. Os juros no Brasil estão muito baixos, também esforço, o dólar está mais alto. O dólar mais alto inflaciona um pouco mais, não inflaciona tanto no Brasil porque você tem desemprego alto. A bolsa oscilando, ou seja, você tem N variáveis que interferem nessa dinâmica global. E isso influencia, do ponto de vista microeconômico, né, na pessoa depois, lá no emprego, onde ele vai comprar no supermercado, ele vai fazer o varejão, vai fazer a feira, né. E se isso demorar muito tempo para voltar a um ponto de equilíbrio, se for em dois, três meses, né, ainda dá para equacionar. Mas se durar muito tempo, você não sabe qual vai ser o impacto negativo. Negativo vai ser, mas quanto negativo vai ser. Sim, acompanhar mesmo que ele não entenda do mercado de capitais, né, tanto, mas pelo menos acompanhar, né, se essa oscilação ela vai perdurar muito tempo. Legenda Adriana Zanotto